Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, vou encerrar mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog da minha sexta-feira. Gente, tô arrumando porque eu tenho que trabalhar, mas antes de trabalhar, eu vou passar no salão pra ver minha sobrancelha. Olha só, gente, minha sobrancelha. Olha só, vou fazer urgente e hoje é noite eu vou sair, então eu preciso de fazer, né? Minha sobrancelha. Gente, agora eu vou almoçar. Eu fiz o feijão tropeiro, foi na quinta? Foi ontem? Ontem ou de ontem? Fiz o feijão tropeiro. À noite, gente, ficou uma delícia o feijão tropeiro. Eu vou almoçar ele porque tem na geladeira já, que não dá tempo de fazer o almoço, então vou lá. Gente, ó, já tem feijão tropeiro pronto, tá uma delícia. E também tem arroz pronto. Só vou pegar e esquentar, né, porque não dá tempo de fazer nada. Ó, feijão tropeiro. Não sei se vocês conhecem, gente, é de Minas Gerais, né? Acho que todo mundo conhece. O feijão tropeiro, vocês conhecem? Já comeram? De quem é de outro estado? Gente, é uma delícia. Eu vi isso. Engraçada que eu não gosto de feijão. Só que o feijão tropeiro eu sou apaixonada nele. Muito gostoso. Aqui vem bacon, calabresa, ovo. Ih, é muito bom. Aí o arrozinho também tá pronto. Já adianta, né, gente? Agora eu só vou esquentar no micro-ondas. Gente, ó, prontinho. Esquentei, tá quentinho. Agora eu vou almoçar. Gente, almocei. Agora eu vou passar o meu batonzinho. Na verdade, eu passei um pouquinho. Esse batonzinho aqui que é melhor que elipetite. Ó. Azulzinho. Também tem o verde. Ficou rosinha? Tá vendo a minha boca? Ficou rosinha, rosinha. Ai, eu amo demais, gente. Hum, amo muito ele. Gente, já estou aqui. Quase chegando no salão. Tô meio atrasadinha. Três minutos atrasada. Vou correndo. Já estou aqui na rua do salão. Quando chegar lá, mostro mais pra vocês. Música Tente batático, gente, aqui na loja já. Olha só a minha sobrancelha, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Ficou linda a sobrancelha. Também vermelhinha aqui ainda. Só olha só a diferença, gente. Adorei, viu? Amei a sobrancelha. Já estou trabalhando. Estou chupando um picolézinho. Está muito quente hoje. Está muito quente hoje. Está muito sol hoje, gente. Estou aqui chupando. Depois eu vou mostrar pra vocês a loja que estou trabalhando. Hoje é o último dia que vou trabalhar aqui. Estou tirando só férias de uma moça, que vai para a minha tia. Então é o último dia que vou trabalhar. Aí, se não tiver, já volto com o canal, com o Instagram de volta. Gente, olha. Onde estou trabalhando. Olha só. Cheio de doce, gente. Tentou cheio de doce. Imagina, olha só. Olha só vocês direitinho como é que é aqui. É tipo uma distribuidora de doces, né? Com mercenaria. Olha só. Cheio de doces. Está vendo, olha. Muita coisa. Olha só. Lotado de doce. Muita coisa gostosa. Imagina, gente. Fica doido aqui. Ainda bem que eu não sou muito fã de doce. Se eu fosse... Hum... Fine. Olha só. Salgadinhos. Imagina que delícia. Coisinhas da loja que trabalham, né? Foi esse coitinho aqui. Chamei por Uruca. Olha só essa balinha. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver para não ficar mais fácil. Esse amendoim aqui, japonês. Chocolatinho. E aqui tem... Mandioca. Tirar aqui, mas fica mais fácil. Olha só. Essa mandioca aqui é uma delícia. Essa carne. Mussarela. Bom, gente. Esse é o meu lookinho. Depois eu mostro para vocês direitinho qual que eu estou. Ombricão. O cabelo é uma rei. Gente, eu vou maquiagem com vocês. Vou começar pelo meu prime. Vou fazer uma maquiagem bem básica. É porque já estou trazendo para o evento. Eu vou olhar para cá, tá, gente? Gente, porque para mim é olhar. Minha veba que homem. Eu vou falando com vocês. Olha, eu passo o meu prime. Gente, minha pele está ficando maravilhosa. Com ácido. Ai, estou amando, gente. Vale muito a pena passar o ácido na pele. Minha pele está toda manchada. Sei que quem vai lembrar no início do canal, se vocês verem um vídeo antigo, vocês vão lembrar. Minha pele como é que era. Ou acho que deu uma espinha. Olha, minha cabeça é palhada. Ou acho que deu uma espinha aqui, ó. Não sei porquê. Mas, eu pego uma olhando demais a conta. Vou botar nelas mês que vem, eu acho. Na letrologista. Ela vai passar no meu ácido mais forte. Gente, para eu passar, olha. Vou passar minha base da Mary Kay, bronze 1. Daí eu vou oferecer para vocês. Ó. Passando a esponjinha mesmo. Eu vou passando no rosto. O rosto todo. Qual base vocês gostam, gente? Marca de base. O que vocês mais gostam? Eu gosto muito da Mary Kay. Antes eu usava, é... O que fala Ruby Rose? Só que ela deixa a pele muito oleosa, a Ruby Rose. A nova dela eu não experimentei. A base nova, que saiu agora, todo mundo está comprando. Mas eu não comprei para experimentar. Mas eu vou comprar. Aí eu vou passar. Também vou fazer o curso de maquiagem, né? Para mim. Para finalizar o curso, para me maquiar. Maquiar eu mesma, né? Gente, ó. Passei a base. Agora eu vou com o meu corretivo da Ruby Rose. O número L15. O número L15. Vou passar ele aqui. Em forma de triângulo, né? Passando. Ó. Passei a minha sobrancelha. Quem gostaram da minha sobrancelha? Nossa, achei linda hoje. Olha só. Eu vou acertar ela também. Essa sobrancelha. Aqui em cima também. Eu gosto de passar. Eu venho com a esponjinha, hein? Vou dar um pedidinho espalhando. Gente, ó. Prontinho. Passei o corretivo. Agora eu venho com o meu pó. Da Ruby Rose também. E ele é PC16. O número 16 ele. Só para selar mesmo a base e o corretivo que eu passo. Gente, tem para o evento agora. Que é a Exposipa. O meio que é da minha cidade. De várias empresas. São mais de 200 empresas nesse evento. Que vai estar em exposição lá. Então eu vou lá conhecer, né? Todo ano tem. Esse ano também eu vou. Anotada eu fui também. Vou de novo esse ano. Gente, quando chegar em casa ainda. Então eu chego a meitade. Eu tenho que fazer um curso ainda. Que eu estou fazendo com a Adriana. A Adriana Santana. O curso de Digital Influencer. O curso é maravilhoso, gente. Ó, pera aí, gente. Passei o pó. Para você dar minha sobrancelha. Gente, para minha sobrancelha. Eu vou passar esse gel aqui de sobrancelhas. Da Miss Lari. Que é o marrom escuro. Eu já falei aqui em alguns vídeos com você. Qual maquiagem que eu uso, né? Aí eu vou passar com esse daqui. Abro. Não, gente. Esse aqui não. Vou pegar o outro. Esse aqui, ó. Eu vou passando. Muito bom para vocês. O curso que eu faço. É no Instagram esse curso. Aí ela dá aula de Digital Influencer, né? Ensinância de Digital Influencer. Eu estou fazendo um curso de união para morar. Mas para vocês, né? No Instagram e aqui no YouTube também. Com certeza. Mas esse curso fica disponível só durante 24 horas. No Instagram dela. Para fazer a live. Todos os dias às 57 da manhã. Gente, o curso é maravilhoso. Nossa. Eu estou amando o curso. Não muito bom mesmo. Eu vou ter que chegar. Da... Do evento. E fazer o curso. Porque 5 de 6 de amanhã. De amanhã. Não é tão disponível. Então eu vou ter que chegar e fazer. Gente, eu vou passar aqui. No espelho aqui. Para ficar certinho, tá? Gente, prontinho. Olha. O que você tem na sobrancelha. Olha. Tá vendo? Acertei. Agora, gente. Vou passar o bruxo. A sobra eu não vou fazer. O bruxo, olha. Vai ser o que? Meu Lipetite. Eu comprei esse pedido aqui, ó. Da Label. Tá vendo? Gente, não gostei. Minha boca não ficou bacana. Não gostei. Então eu vou usar ele por bruxo. Eu já vi algumas maquiadoras usar. Como bruxo. Então também vou usar. Ó. Mas tem que saber usar, né? Pera aí. Tá vendo? Olha. Passando aos pouquinhos. Vou pegar uma cozinha. E o contorno não vou fazer. Porque eu não sei fazer contorno. Minha boca também não sei passar. Vou prender tudo ainda. Também nem tem iluminador. O meu que eu tinha quebrou. Novembro que eu comprei quebrou. Vou comprar outro. Iluminador e contorno. Então vai ser bem básico a maquiagem de hoje. É. Tá vendo, gente? Gente, ó. Fazer mais uma gotinha aqui. Ela vai espalhando. Espalha bem. Aí, ó. Acho que já tá bom esse lado. Deixa eu fechar aqui. Ó. Vou dar a label. Ele custou 15,99. Vou pedir 16 reais. Aí, tá vendo? Agora, gente, eu vou passar o meu batom. Escolher a cor do meu batom aqui. Meu batom, gente, vai ser da... Da terracota. Só que eu não sei qual marca que é. Porque apagou, tá vendo? Eu amo esse batom. Ele é um cor terra. Olha, minha roupa tem umas cores terras. Tá vendo? Então vai combinar direitinho. Ó, deixa eu passar pra vocês verem. Primeiro eu começo contornando a minha boca com esse pincelzinho aqui. Eu vou contornando. Gente, eu vou contornando no espelho aqui mais pertinho. Porque senão vai fazer lambança aqui. Pera aí. Gente, tá vendo? Olha. O que que eu faço, ó. Faço contorno. Aqui já contornei e já passei. Falei aqui. Tá meio borradinho. Não tem problema, não. Eu faço um contorno. E faço um x aqui. Aí agora... Eu pego assim. E vou... Passando por dentro. Acho mais fácil. Menos é chance de errar, né? Agora eu vou contornar tudo. Gente, achei a marca do batom. Esse aqui, ó. Coloprol. Olha aqui. Tá vendo? Tem esse aqui de outra marca que ele é o... Uva. Não. Lixia. Tá vendo, ó. Tá todo sujinho. É Coloprol. Ele é mate. Não sai da boca nem a... Ó. Não sai da boca. Tá vendo? Ele é lindo. Maravilhoso. Aí, gente. É prontinho. É isso. Minha maquiagem é essa. Bem simples. Facinho de fazer. Bem rápida. É só o bruxo. Gente, a base, o corretivo, o bruxo, o pó e o batonzão e a sobrancelha. Aí, prontinho. Gente, prontinho. Gente, primeiramente, ignore a cama. Tá cheio de roupa dobrar, pra arrumar. Então, vou mostrar o meu look que eu vou. Olha só o meu look, gente. Tem que dar uma apertadinha aqui mais, ó. Porque tá meio larguinho. Apertar aqui, ó. O meu macacão. Não é igual o outro. O outro que eu tenho, ele é mais fechado aqui. Só que é a mesma estampa. Quase a mesma cor, gente. Mas eu comprei mesmo assim. Porque eu gostei. Olha só. Atrás. Vou com essa bolsinha aqui. Combinando. E o sapatinho. Tá vendo? Escarpão. Prontinho, gente. Ó. Agora, bora aí, né? Que a gente tá atrasada já. Gente, comecei a chegar no evento. Gente, tá muito cheio. Cheio demais. Pra você ver a fila aqui do evento. Gente, a Fiat tá dando volta. Olha, volta, volta, volta. E tem muito carro pra lá, olha. Lá é o evento. Lá pra dentro. A gente vai andando. A gente pôs a moto aqui fora, porque não dá. Tá cheio demais. Olha só, ó. Tá dando volta lá no shopping. Que é lá longe. O atravessar aqui, correndo. Tá muito cheio. E quando chegar lá dentro, eu mostro pra vocês. É o evento. Só que tá muito cheio. Olha só. Tá cheio demais. Ó. Aqui é várias distantes do evento atrás. Quando tiver um lugarzinho mais vazio, eu mostro mais pra vocês. Gente, ó. Estamos jogando aqui. Aqui é mais distante de... É o quê? Aqui é mais de... Ah, é usinagem, gente. Olha. Essa parte aqui é a parte elétrica. Então, não é tão assim, olha. O que é que a gente tá mostrando. É. Tá vendo? Olha. Tá muita gente. Por que você tá me escutando? Porque é muita gente mesmo. Olha só. Aqui pra conhecer várias empresas. Ó. Mas é muito interessante. Gente, aqui é a parte de alimentação. Tá vendo? Olha. Olha só que perfeição, gente. Das bonecas. Olha só que bonitinho. Olha só que bonitinho. Olha só que bonitinho. Olha. Tem as roupinhas também. Que... Olha só que moreninha. Gente, que gracinha. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Olha. Olha o bebezinho. São vários bonequinhos, olha. Gente, olha. Essa aqui. Olha que lindas que é. Elas estão na faixa de 1.200, 1.300. Olha que lindas. Olha. Tem alta agora dos bonequinhos, né? Até adulta querendo as bonecas. Tá muito bonitas ela. Olha só. É muito perfeito. Muito lindinha. Gente, olha. Olha esse adesanato. Uma casinha aqui de boneca. Gente, era meu sonho de infância. Essas casinhas aqui, brincadeirinha. Olha esse cadinha. Olha o armário. Ó, são três andares. Gente, olha que lindo. Olha essa casinha aqui. Olha essa aqui de madeira. Que linda. Nossa, muito perfeita, olha. Ó, perfeita demais, gente. Muito linda. Nossa, amei, tá? A gente saiu de lá já. Tá muito cheio, gente. A gente comer lá, porque a gente não é... Coloca o mesmo. A gente vê aqui em um... No sonete que o meu pai ou mesmo, é novo. A gente também tá longe daqui. Quando o lanche chegar, a gente mostra pra vocês. Como é que é no morrer de fome. Quando chegar o nosso parceiro. Gente, o lanche chegou. Olha só o lanche, gente. Que bonito. Olha o do Vinícius. Hum, delícia, gente. Agora, ó. Agora eu comei. Bom, gente, cheguei em casa já. Vocês viram, gente? Que lanche gostoso. Não é muito bom, tá? Agrovado. Gente, agora eu vou tirar a minha maquiagem. Para o olho da verdade, né? Eu já amei o Lipetish como blush. Olha, como ficou bonito. Nossa, amei de verdade. Primeiro eu tiro a maquiagem com um lencinho, né? Tirar aqui. Prontinho. Tirou o excesso com o lenço. Agora eu vou lavar meu rosto com a Ketine. Isso aqui é de pele oleosa e gênesis profunda. Eu vou lavar. Vou molhar meu rosto aqui primeiro. Gente, ó. Eu molhei meu rosto. Agora eu tô pegando. E esfregar o rosto todo. Esfregando, fazendo movimentos circulares. Porque eu me vermelhei meu rosto. Mas por causa do lenço que eu passei forte. Prontinho, gente. O rosto lavado, limpinho. Agora eu não vou passar nada no meu rosto, não. Quando eu for deitar para dormir, eu passo o meu ácido no meu rosto. Tirar as manchinhas que ainda tem, né? Tem um pouquinho de manchinha no meu rosto ainda. Tá vendo? Gente, lá no evento, eu não gravei muito. Porque tava muito cheio. Gente, tava cheio demais. Pra não dar tão difícil. Também tava um som muito alto de música. Aí ia dar diretorais no meu vídeo. Por isso que eu não gravei nada lá. Assim, gravei um pouquinho pra vocês, né? Pra vocês só conhecer como é que é o evento da cidade. Aí depois eu saí de lá. E fui pro lanche que eu mostrei pra vocês. Tava maravilhoso, uma delícia. Agora são 11h40 da noite. Vou fazer meu curso, né? A gente está em fluência agora. Porque 5h17 é encerro, né? O curso. A quinta aula, eu acho que eu vou fazer. São 30 aulas. Vou fazer a quinta aula agora. Então, vou fazer a aula por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo comigo. Se tiver gostado, clique no like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho